Então galera, o melhor estilo manual do mundo. Hoje vamos mostrar pra vocês como fazer o seu Boxing Bench com menos de 10 reais. E tudo com coisas muito simples que você encontra em qualquer lugar. Até no supermercado ou loja de ferragens. Essas coisas você vai encontrar em algum lugar muito próximo a sua casa, eu tenho certeza. Vamos à lista do que você vai precisar. Uma fita isolante, qualquer marca, qualquer uma serve. Fita fusão, você encontra na faixa de 3 reais nas ferragens. Não vai ser desse tamanho, vai ser um pouquinho menor, mas enfim, fita fusão na faixa de 3 reais. Cintas plásticas ou fita plástica ou enforca gato, enfim, tem vários nomes, né? Fita Heleman. Então é essa aqui, você vai precisar dessa aqui que são bem pequenininhas, fáceis de achar e muito baratinhas. Tesoura sem ponta, era só essa que eu tinha em casa mesmo. E por último, mas não menos importante, o soro. Algumas pessoas chamam de soro, outras pessoas chamam de elástico de farmácia, outras chamam de liga também. Você precisa de 1,80m. 1,80m para você fazer um Boxing Bench legal. E aí você que tem uma estatura entre 1,88m, estatura média do brasileiro. Então vamos lá, vamos fazer o nosso Boxing... Jé, puta... O nosso Boxing Bench. Ô, tá difícil? Ô, Felipe, te vira aí. Então começamos aqui a confecção. Eu pego aqui, ó, uma das cintas. Levando em consideração que eu já cortei na medida de 1,80m. Já tá na medida que eu quero 1,60m. Perdão. Eu falei certo antes, Felipe. 1,60m. Corrigindo. Então, eu faço aqui bem o centro dela. Passei em forca, catch. Aqui eu estico ela. Fixei aqui. Não precisa apertar muito de cara, tá? Posso só dar uma puxadinha. Que estiquei aqui pra achar bem o centro dela. Puxei de uma ponta, puxei aqui na outra extremidade. E trouxe as duas uma próxima da outra. Olha aqui. Agora eu pego outra fitinha. E vou juntar essas partes pra que elas não se mexam quando eu estiver utilizando elas. O Boxing Bench. Então eu passo aqui a fitinha. Olha só. Prendi os três elásticos aqui. São três passagens. Uma que vem da ponta, da outra. E a outra metade. Vou pegar mais uma. E passo aqui, ó. Perfeito. Tá aqui. Dividido em duas partes, iguais. Bem apertadinho. Não precisa apertar demais, demais, demais pra não correr o risco de cortar. Sobrou mais duas cintas que eu vou pegar aqui, ó. Vou separar aqui mais ou menos a largura da minha mão. Passo uma cintinha. Vou lá na outra extremidade. Passo também uma cinta. E agora eu corto esses excessos. Vamos cortar esses excessos que sobraram de cinta aqui. Aqui procure cortar essas pontas o mais rente possível, tá? Se precisar, utilize um estilete pra corrigir. Se você for pequeno, peça ajuda do seu pai, tá? Porque senão essas pontinhas podem te esfolar depois na hora do uso. Beleza! Olha só que barbadinha. Então agora eu posso vir direto com a fita fusão, tá? Mas eu gosto de fazer com a fita isolante primeiro, porque a fita fusão é mais cara. E então eu primeiro passo algumas voltas aqui, ó. A fim de evitar que isso aqui me raspe. É pra proteger só essas pontinhas das cintas de tocar direto na minha pele quando eu estiver utilizando o Boxing Jab. Então eu passo aqui, retiro um pedaço. Passo no NUX de vezes. Não precisa passar muito pra não ficar muito grosseiro. Aqui são as alças que vai nos punhos. Agora pra ficar um pouquinho mais confortável, vou pegar aquela fita fusão. E vou passar aqui por cima deixando bem apertadinho. Ela tem bastante capacidade de esticar, tem bastante capacidade elástica. Então eu puxo, deixo ela bem esticadinha, bem tensionado. Assim ela rende bem. Eu consigo usar um pedacinho bem pequenininho e fazer todos os acabamentos que eu preciso aqui no Boxing Band. Aí. Agora aqui no centro, onde tem mais cintas junto. Você puxa, vai esticando, vai girando. Puxa, vai esticando, vai girando. Vai passando em cima de todos os nozinhos das cintas. Você pode fazer isso também amarrando com barbante. Eu acho mais fácil, mais prático você pegar e usar as cintas plásticas. Mas sim, você pode pegar um barbante qualquer e dar nós. Em cada lugar que eu coloquei uma cinta dessas plásticas, você pode simplesmente pegar e dar um nozinho. Aí. E olha só como é que ficou. Vamos dar um par aqui. O resultado final está aqui. O nosso Boxing Band. Está sem uma capa. Eu não preciso ter uma capa dele. É só para questão estética. Mas ele está aqui. Bem acabado. Não corre o risco de me esfolar em nada. E bem funcional. E com menos de R$10. Se você colocar ali a fita isolante, todo mundo tem em casa. Você vai pagar aqui na faixa de R$1 o metro desse elástico. A fita fusão está na faixa de R$3. E as cintas plásticas é muito baratinhas também. Então é só você passar por de volta as suas costas e utilizar ele normalmente. Então está aqui galera. Está feito o nosso Boxing Band. Então eu passo ele aqui nas minhas costas. Passo ele por trás do meu cotovelo. Tem uma infinidade de vídeos aqui no canal que ensinam como você usar. Não adianta você ir lá e comprar um elástico muito, muito grosso achando que vai fazer mais força. De fato ele está aí. Realmente o uso contínuo dele. O peso dele se torna bastante efetivo. Depois ali de dois minutos treinando com ele. Daí cada vez vai ficando mais pesado. Então a princípio parece que está muito leve para você usar ele. Mas depois de um primeiro ou segundo round, você vai sentir bastante esse peso. Vai ficar bem legal. Bem interessante você usar esse treininho da borracha. Eu gosto muito de usar os treininhos com a liga, com o Boxing Jab. Não! 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 Esses treininhos com a liga de borracha, com o elástico, com o soro. Enfim, cada um chama de um nome. Mas a gente usa como Boxing Band, que é o elástico de boxear. Então está aí. Rápido, simples e barato para facilitar seus treinos em casa aí, galera. Beleza? Em breve mais um vídeo. Fique ligado. Até a próxima. E até a próxima.